Muito bem, finalmente nós temos a opção de encerrar o movimento Lembrando que o iniciar movimento, embora nós tenhamos aqui as opções de operador e de gerente Nós vamos deixar isso aqui em aberto, caso o usuário clique em confirmar O movimento será aberto para aquele dia O encerra movimento, ele vai trazer aqui os dados do movimento Novamente nós temos lá uma caixinha ali em cima com algumas informações O dispositivo, o operador, a data de abertura e a hora de abertura Data e hora de abertura são automaticamente colocadas no banco de dados Quando nós abrimos o movimento e o dispositivo também Sendo que no banco de dados nós temos uma tabela, acho que é NFC, é caixa o nome dela Que é onde nós armazenamos os dispositivos que servem como o caixeira ali Como o caixa, a frente de loja, tá certo? Normalmente, costumava ser assim, esse dispositivo era um computador vinculado a um SF Agora com o advento dos dispositivos móveis, muitas empresas já utilizam celulares, tablets, enfim Então nós temos que ter a opção de armazenar esse dispositivo lá na retaguarda, no banco de dados Para que quando for desenvolvido um relatório gerencial, você saiba de onde veio cada entrada Ah, então esses 10 mil aqui vieram do caixa Android 1258, que pertence à loja 35 Enfim, nós temos que ter todos esses cadastros para que a informação chegue no gerente Chegue lá em cima, no topo da organização de forma estruturada, de forma organizada Auxiliando a tomada de decisão, tá? Ok, embaixo disso nós temos aqui, informe os dados do fechamento Essa opção aqui, ó, é exatamente a mesma que nós utilizamos na janela do encerramento da venda A diferença é que aqui nós temos um total geral informado Lá nós não temos isso Esse total geral, ele vai sendo informado mais acima, naquele resumo que nós temos no encerramento da venda Vamos observar um detalhe aqui, ó, vou colocar dinheiro Vou colocar 200 E vou clicar aqui, ó Olha que o total geral informado foi atualizado automaticamente, né? Agora vou colocar cartão de crédito Vou colocar 500 E vou clicar no botão aqui, ó 700, tá? Esse mesmo funcionamento é esperado na janela do encerramento do pagamento Mas por alguma razão ele não atualiza o valor lá em cima Esse ele atualiza o valor aqui embaixo, tá? Em cima, embaixo, enfim Investigue, né? Eu gostaria que você investigasse e chegasse à conclusão Por que o valor não é atualizado novamente, né? Falando lá na tela do encerramento da venda, tá? Aqui nós temos aquele mesmo esquema de excluir Ele remove E ao remover ele também já atualiza o valor, tá? Lá embaixo nós temos os dados do operador e os dados do gerente E temos os botões cancelar e confirmar Então, visualmente falando, né? Ah, o que nós temos de mais diferente são esses itens aqui, ó Então vamos lá Encerrar movimento Deixa eu ver aqui nas opções do gerente Encerra movimento, chamar a janela movimento e encerra page Movimento e encerra page Aqui ela Então eu coloco lá aquelas mesmas variáveis que eu tenho na janela do encerramento da venda Coloco os dados de pagamento aqui Daí eu tenho a minha caixinha Quando eu começo a desenhar a minha tela É vermelha E tem uma list view com cinco itens, tá? Esses cinco itens são o cabeçalho da tela Os dados do fechamento Dados do operador Dados do gerente E o rodapé da tela No cabeçalho da tela Para eu exibir aqueles dados ali que estão aparecendo Eu estou utilizando list tile, ó Pura e simplesmente Bem fácil de implementar, né? Com o título, o subtítulo e um lead Que é para ele mostrar para mim Esse ícone aqui no começo, tá? Então tem um list tile para cada um desses itens, tá? No informe dados do fechamento O mesmo esquema que nós já vimos na tela Do encerramento da venda Então não vou mais entrar em detalhes Nas explicações dessa caixa Porque você já viu ela anteriormente A diferença aqui Para aquela do encerramento da venda É que esse cara aqui, ó Lá no encerramento da venda Deixa eu voltar lá para mostrar para você No encerramento da venda Aquele total está aqui, ó Total recebido, tá? Essa variável aqui É que está sendo atualizada De acordo com os valores que estão armazenados aqui Tá bom? Já aqui No encerramento A variável está vinculada a esse total aqui E aqui está funcionando 100% E lá não, tá? Mas enfim O funcionamento do restante aqui É igual ao que nós fizemos No efetua pagamento lá, tá? Informe dados do operador Mesma coisa que nós vimos na tela de Inicia movimento Informe dados do gerente também Mesma coisa que nós vimos na tela De inicia movimento E os botões que nós já vimos anteriormente Em outras telas, tá? Então, dependendo das configurações da aplicação Não será necessário colocar aqui os dados do operador e do gerente Tá bom? Clicou em confirmar Ele já encerra o movimento Tá? E aí aquele movimento está encerrado Quando for iniciar um outro movimento Ele vai iniciar esse outro movimento Com outra data e outra hora de abertura E outro ID, tá? Mas ele só pode iniciar um outro movimento Caso um movimento anterior tenha sido fechado Então tem que ter essa atenção aí, tá? Só pode iniciar um movimento Se um movimento anterior vinculado a esse dispositivo Tiver sido fechado, tá certo? E ao tentar realizar uma venda, né? Quando você for fazer essa venda Se não tiver um movimento aberto naquele dia Tem que avisar o usuário Ou, na primeira venda Caso as configurações do sistema Não exijam dados de operador e de gerente Na primeira venda Você já abre um movimento automaticamente Para o usuário Tá bom? Então dá pra gente fazer aqui A aplicação ficar bem inteligente E bem fácil Pra aquele usuário de menor porte, né? Pra ele não ter muito trabalho E não achar meio chato E meio burocrático O funcionamento da aplicação Tá? Então é isso Essa aí é a nossa tela de encerramento do movimento Então é isso